Olá pessoal, eu sou o Tony Rodrigues e aqui Além da Notícia. Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu peço que você verifique a sua inscrição no canal e deixe o seu gostei. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, manifestou-se publicamente em resposta aos comentários depreciativos que foram feitos pelo ministro Paulo Teixeira, do suposto governo de Lula, sobre o recente Congresso de Conservadores realizado naquele município. O evento, que reuniu líderes e simpatizantes do movimento da direita Brasil e também do mundo, foi alvo de críticas por parte de Teixeira, que questionou a relevância e os objetivos do encontro. Em sua defesa, Oliveira destacou a importância do Congresso para a pluralidade de ideias e o debate democrático. O prefeito exigiu respeito e criticou duramente a atitude do ministro. Aqui é Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu quero aqui ler uma postagem feita pelo ministro Paulo Teixeira, do governo Lula, em que ele diz assim, O Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, já foi melhor frequentado, sediou nesse final de semana um encontro de acelerados, terraplanistas e negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual a favor dos legítimos frequentadores do balneário. Negacionistas são você, o seu presidente, o seu governo, que continua negando a nossa cidade, respeito, o valor que ela merece. Cada R$ 100 que nós enviamos a Brasília, somente R$ 10 retorna a Balneário Camboriú. E aqui eu vou falar um índice que deve irritar muito vocês. É que nós temos o menor índice de analfabetismo do país, com a população de mais de 100 mil habitantes. E temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Além disso, a primeira visita do presidente argentino ao Brasil foi na cidade de Balneário Camboriú, que foi o palco de importantes discussões na geopolítica nacional e internacional. Trazendo milhares de pessoas que frequentaram os nossos restaurantes, a nossa hotelaria, o nosso comércio. Que inclusive nos dá a independência que talvez irrite tanto vocês. Porque nós aqui damos conta do Ricardo. Sabe por que Balneário Camboriú não precisa de uma limpeza espiritual? Porque ela nunca foi governada pelo PT. Durante uma recente coletiva de imprensa, o suposto presidente Lula, do PT, fez comentários depreciativos sobre as perguntas dos jornalistas presentes. Ele afirmou que não responderia a questões que não considerassem inteligentes, causando desconforto entre os profissionais de imprensa. Ao perceber a gafe e a reação negativa, a gravidade de sua atitude, ele rapidamente recuou, desconversou, afirmando que estava apenas brincando. E tentou amenizar a situação. Mas a postura inicial foi amplamente criticada por entidades de jornalismo e internautas. A associação brasileira de imprensa, a ABI, tem destacado a importância do respeito aos profissionais que buscam informações para transmitir corretamente à sociedade. Mas é importante destacar, se fosse outro presidente, certamente cairia uma banda do mundo. Incidente como este, sempre levantam debates sobre a relação entre políticos e a mídia e a necessidade de manter um diálogo respeitoso e transparente. A Polícia Federal prendeu, na manhã de terça-feira, 9 de julho, o secretário de Educação do município de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, Denis de Souza Macedo, sob suspeita de participação no esquema de desvio de recursos públicos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com a investigação conjunta com o Ministério Público, o valor desviado seria de mais de R$ 6,1 milhões. Macedo foi preso em Nova Iguaçu. Além do secretário, outras 21 pessoas foram alvo de mandados de prisão no âmbito da Operação FAMIS. Na residência de um deles, em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, os agentes encontraram 300 mil euros, cerca de R$ 1,8 milhão na cotação de hoje, dinheiro vivo. Com esse pessoal da esquerda, é sempre assim, dinheiro em espécie. A identidade do alvo do mandado não foi divulgada. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal da Subsessão Judiciária do Rio de Janeiro. As operações atingem diretamente a administração do prefeito Vaguinho do Republicanos e podem impactar na eleição no município. O prefeito, que está em segundo mandado e é um dos maiores aliados de Lula no Rio de Janeiro, pretende lançar o sobrinho, Matheus do Vaguinho, para sua sucessão. Ele terá o apoio do PT na eleição. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.